Oi, meus amores! Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu entrego as minhas fotos reveladas, tá? Tenho aqui vários envelopes de fotos, vou mostrar cada um pra vocês, certo? Eu envio pra cliente, né, as fotos editadas e ela escolhe as que é pra revelar. Quando eu revelo, eu coloco aqui no envelope, né, pra poder entregar ao cliente, certo? Essa daqui é o ensaio do Kiko, certo? Foi do Heitor, cinco meses. Também tem aqui, ó, ele fantasiado de chaves, essa aqui é a fantasia de crochê, essa daqui já é de tecido normal, né? Tenho vários temas, gente, vocês vão comentando aí qual tema que você queria que eu fizesse aí o cenário ou o making of aí no canal. Ó, também tenho esse daqui, ó, que é do Ursinho Aviador, esse daqui foi o primeiro mês do Hariel. Olha, gente, no aviãozinho de caixote, eu que fiz esse aviãozinho aqui, tem no meu canal também como fazer e é todo no papel de foto mesmo, ó. Papel de foto, brilhoso, você vê até que fica esses linhozinhos aqui, ó, por conta da luz, aí fica brilhando, refletindo, ó. Esse daqui já é outro tema, tenho essa daqui também, essas daqui, gente, são fotos, né, os clientes virem buscar, certo? Ó, essa daqui é da Bela e a Fera, aqui a Bela e a Fera, a roupinha também, foi o acompanhamento da Isis, ó, ela com a mãe dela. É muito fofura, gente, é muito linda, olha só, queria mostrar uma foto que tem ela sentada aqui, eu acho que tem. Olha, olha a roupinha, saindo de tule, com bórezinho, toda linda. Por conta, né, da quarentena, os pais não puderam vir buscar ainda, porém, eu deixei aqui tudo guardadinho pra poder virem buscar quando puder, né? Ó, essa daqui já foi do carnaval, ó, da Maria Júlia, ela já fez um ano, gente, ela, mais ou menos, ela ainda falta vir pegar essas fotinhos aqui. Olha, olha a sainha, ó, também colorida, toda bem fofinha, eu penso nas minhas fantasias com muito carinho. Tem outro aqui, ó, que é do Chaves também, olha só, todo folgado, né, no sofazinho, ó, todo sorridente. É o Miguel, aqui, ele tava com sete meses, hoje ele já tá com onze, porém, né, ainda falta vir buscar as fotos por conta da quarentena, como eu falei, tem essa daqui também, ó, do Josué, do Baby Shark, fantasia do Baby Shark, olha só, ele dormiu no ensaio, fiz algumas fotos dele dormindo também. Tem um essa também, aqui são várias fotos, gente, olha, do Capitão América, olha que fofura. A mãe dele amou tantas fotos, que pediu pra revelar quase todas, ó, ele e o irmãozinho dele, tem muita foto, acho que tem umas vinte fotos aqui, ó, é muita, 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 muita foto mesmo. E é cada uma mais fofa do que a outra, olha essa fantasia de crochê toda feita à mão, gente. Essa daqui já foi a Jennifer que fez pra mim, e ficou muito fofinha, eu adoro o trabalho dela também. Deixa eu colocar aqui. E também tenho essa do Miguel, aqui ele tava com dez meses, agora ele já fez um aninho de Batman. Então, foi isso, gente, o vídeo de hoje foi só mostrando mesmo, como eu entrego aqui minhas fotos reveladas, é no tamanho 10x15, fotos, né, ou papel de foto mesmo, papel brilhoso. E eu entrego assim no envelope, coloco na sacolinha, e fica muito fofinho. Espero que vocês tenham gostado, né, aí dos meus trabalhos, se gostou, deixa nos comentários. Então, beijos!